Eu acabei comprando as ações dele a R$ 2,80. Eu vendi essas ações a R$ 52,00. Também aproveitando, quantas ações tem na sua carteira atualmente, Barsi? O primeiro critério que eu uso para comprar uma ação, primeiro é você... Seguinte, Barsi, quais os critérios finais que farei a diferença na escolha de uma ação, Barsi? O preço, a base cenária, a geração de caixa... O que seria o fator principal na decisão quando você vai comprar uma ação? Também aproveitando, quantas ações tem na sua carteira atualmente, Barsi? No máximo 13. 13 que integram a minha carteira de lenda mensal. Agora, existem outras ações de outras empresas que são ações de oportunidade, está correto? Não é de especulação. Eu compro, existem a oportunidade de comprar e existem a oportunidade de vender. Eu vou dar um exemplo assim, não tão recente. Alguém chegou para mim e falou, Barsi, eu preciso vender umas ações de uma empresa que estava em um setor, que eu não sei se você conhece ou não. Era uma empresa do setor de locação de veículos. Essa empresa se chamava Lucamérica. Então, ele precisava vender uma quantidade de ações e sabia que aquele papel ostentava a possibilidade de melhorar. Ele falou para mim, oi, Barsi, eu não quero vender para ninguém, eu quero vender para você porque eu sei que você vai segurar o papel até o momento ideal. Eu acabei comprando as ações da Lucamérica dele a R$ 2,80. Eu vendi essas ações a R$ 52,00. E a Lucamérica, depois, acabou se unindo a Unidas, então ficou um portfólio locatício de veículos extraordinário. E você sabe que quando eu falei com o Luiz Fernando Porto, ele veio na corretora conversar comigo, que eu havia comprado uma quantidade razoável de ações, e eu disse para ele o seguinte, olha, eu comprei essas ações porque eu ajudei um amigo que teve um fundo e ele precisou vender e queria vender para alguém que segurasse o papel. Então, eu não tenho vocação porque eu não conheço o setor de locação, não tenho essa familiaridade. E ele me deu uma aula verdadeiramente produtiva, da perspectiva que ele possuía, com pesquisas, pesquisas, do progresso que poderia haver nesse setor de locação de veículos. Eu disse para ele, bom, mesmo com todas essas pesquisas que você numerou, eu não compraria ações à Lucamérica, assim, de uma forma mais acentuada, porque a Lucamérica, ela não está no meu DNA, ela não paga dividendos, entendeu? Ele falou, não, Bárcio, eu a partir de agora vou pagar dividendos trimestralmente. E ele, até hoje, paga os dividendos trimestralmente. Chegou na conclusão que o caminho era esse. E hoje a Lucamérica é uma das empresas que já se uniu com a Unidas, não é isso? Não sei se o Cade já resolveu aceitar essa fusão, mas é uma empresa que continuou pagando o dividendo, é uma empresa que mantém uma série de fundos constantemente investidos na empresa. Por quê? Porque ela distribui alguma coisa. O indivíduo que tem um determinado recurso, ele quer ganhar, a ansiedade dele, a vontade dele é de ganhar alguma coisa. Então, se você compra uma poupança, você tem o quê? Você tem a expectativa de ganhar zero nada, está entendendo? Mas mesmo sendo zero nada, você ganha alguma coisa, está entendendo? Quando você compra uma ação, você precisa alimentar essa expectativa. E o empresário, ele tem que demonstrar essa condição de ter que pagar alguma coisa. Eu mesmo tenho feito gestões, junto a algumas empresas das quais eu tenho ações, de tentar transformar os papéis de renda variável em papéis de renda fixa. Fazendo o quê? Programando remuneração que sentimentalize o cidadão a ser o quê? A ser um acionista cativo. Por quê? Porque ele vai ficar na expectativa que vai receber. Existem empresas que fazem isso sistematicamente. A Clabin, por exemplo, é uma delas. E outras empresas também... Só que o Itaú, ele não dá dividendo, ele dá esbola, está entendendo? É uma balinha, está entendendo? Mas qual é o principal critério que você usa para comprar uma ação? O principal critério que eu uso para comprar uma ação, primeiro, é você analisar o setor de atividade da empresa, para saber se aquele setor de atividade é perene. Ele é um setor de atividade sem o qual uma economia não funciona. Então, a necessidade é que haja o quê? Que haja perenidade. E dentro dessa perenidade, há que haver sustentabilidade. Eu vou dar um exemplo prático, que eu costumo falar, que caracteriza bem este meu sentimento. Você pega, por exemplo, uma empresa chamada Clabin. A Clabin é uma empresa verticalizada. Ela tem as terras, não é isso? Para quem diz que eu não invisto em imobiliária, a Clabin tem fazendas com 62 quilômetros de comprimento com 57 quilômetros de largura. Então, indiretamente, eu invisto em imóveis também, está certo? Então, o que ela faz? Ela pega uma semente, injeta num saquinho, aquela semente cresce uma mudinha, aquela mudinha ela coloca num outro viveiro, aí ela planta essa mudinha na terra, essa mudinha se transforma numa árvore, ela corta a árvore, pica essa árvore, mistura com determinados elementos químicos, forma uma pasta, chamada pasta mecânica, também conhecida como celulose, transforma essa pasta mecânica em papel. e transforma o papel em papelão e o papelão em caixa de embalagem, está entendendo? Faz também o cartão mais limpo que tem, porque vende para a Tetra Pak. Então, o que acontece? É sustentável. Depois que cortou a árvore, ele pega outra vez o grãozinho e assim esse ciclo se repete. Então, essa visão que está no meu DNA é que deveria estar no DNA de todos, está entendendo? É examinar a perenidade. Então, por exemplo, nenhum país vive sem energia elétrica hoje, já viveu sem energia elétrica, não é isso? Mas hoje já não vive sem energia elétrica. Há 30 anos atrás, você para conseguir um telefone da CTB, Companhia Telefônica Brasileira, você pagava um milhão de reais e ficava esperando 20 anos, não é isso? Com o advento do celular, mudou, todo mundo acabou ficando dependente do celular. Então, o celular passou a ser um bem de primeira necessidade, está correto? Então, o mundo vai mudando, as coisas vão se alterando, a tecnologia vai impondo suas raízes, a mecanização também. Isso fere muito a questão do emprego, porque, por exemplo, a questão de 30 anos atrás, você ia na Volkswagen, tirava uma fotografia da fábrica, tinha 15 mil funcionários. Hoje, você tira uma fotografia, tem mil robôs. Então, essas transformações precisam ser avaliadas. E nós, que somos investidores, temos que acompanhar todas essas mudanças, correto? Então, eu acompanho tudo isso. Eu examino com muito critério, com muita intensidade, a questão da prioridade, a questão da sustentabilidade, a questão dos históricos. Examinam também até que ponto há o comprometimento do controlador, dos controladores com a empresa. Está entendendo? Você pega, por exemplo, uma corporation, é uma corporação, não tem controlador e não tem controladores. É uma empresa que se torna um pouco mais difícil de você conseguir desenvolver uma análise mais profunda, a menos que ela seja de um setor de atividade perene, que tenha sustentabilidade. Mas, na realidade, todos esses elementos são importantes. O histórico de remunerar o acionista, enfim, por exemplo, você pega o Banco do Brasil, o Banco do Brasil paga um ótimo dividendo. É inacreditável como o Banco do Brasil hoje custa muito a parte do valor de patrimônio. Ele paga porque ele tem que ajudar a Previ a manter a sua estrutura para pagar aos seus associados. E a Previ é uma grande acionista do banco, está certo? O Banco Santander, ele tem o quê? O compromisso de mandar o dinheiro para fora. Então, ele vai pagar dividendos. E assim sucessivamente. Essa análise, ela integra um pacote, um elenco de elementos que você analisa para poder, então, definir se compra ou não ações daquela empresa. Perfeito. Você falou de telefonia e eu me lembro quando eu entrei na Bolsa em 1993, acho que um pouquinho depois, se não me engano, em 1994, a gente teve lá a privatização da Telebras. E meu bisavô, Barsi, era trader de linha telefônica. Ele comprava e vendia a linha telefônica. E eu me lembro que eu entrei no dia da privatização da Telebras, eu era auxiliar de pregão ainda, e o chefe do pregão, o Maurício, da corretora que eu trabalhava, e eu lembro que eu fui entrar, eu tive que entrar com ele e tinha o cordão de isolamento na frente da Bolsa, porque tinha um ser lá na frente da Bolsa, em cima de um caminhão, e esse ser já tinha nove dedos naquela época, eu não vou falar o nome dele aqui, e ele estava lá berrando em cima do caminhão de que ia entregar o patrimônio do país para as empresas privadas, para o capital estrangeiro, que era um absurdo privatizar a Telebras, naquela época, como o senhor disse, uma linha telefônica custava um milhão de reais, custava uma futura numa linha telefônica. Hoje, a gente tem mais telefone do que gente no Brasil. Hoje em dia, você vai na banca aqui, 10 reais, às vezes 5 reais, você compra um chip e via telefônica. Olha que poder da concorrência, o poder de tirar o Estado, para que o Estado precisa ter uma empresa de telefonia, para que o Estado precisa ter uma empresa de petróleo, não faz sentido algum, isso prejudica mais ainda o investidor.